Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar sobre livros. Eu acho que tem uma coisa que eu mais sinto falta, que eu fico mais nostálgica, era de quando a gente consumia as coisas com menos pressa. E quando a gente sentava e gravava um vídeo de 10, 15 minutos falando sobre um livro especificamente. Então, nada das circunstâncias, o vídeo de hoje vai ser basicamente falando sobre as minhas leituras atuais, então, livros que estão em andamento ainda. Não é resenha, não é conclusão de mês, é de fato só uma conversa do que eu tô achando do que eu tô lendo até agora. Eu fiz um Reels de resenha silenciosa dos livros que eu estava lendo, que normalmente, quando a gente faz, é de livros que a gente já leu. E aí eu pensei, por que não transformar isso numa coisa maior, num vídeo mais elaborado? Porque eu tô lendo livros muito bons e eu acho válido falar sobre eles aqui. Então, é isso. Pega o seu café, pega um chazinho, porque tá um frio desgracento. Porque a gente só vai realmente sentar e conversar sobre livros. E aqui nos comentários vocês também estão livres pra falar sobre as leituras atuais de vocês, tá bom? Então, pra gente começar aí nossa fofoquinha, eu vou falar de um livro que ele tá servindo muito pra dois propósitos diferentes. O primeiro deles é... porque a autora vai vir pro Brasil, na Bienal aqui de São Paulo. E eu falei, nunca li nada da querida, é preciso me atualizar no que ela lança. Que é a Abby Jimenez. Então, a primeira das funções dessa leitura dela é justamente pra poder conhecê-la com propriedade, na Bienal, conseguir um autógrafo, etc. E a segunda é pra equilibrar com outro livro que eu tô lendo. Então, o livro que eu tô mencionando aqui é Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Deixa eu pegar alguma coisa que eu não tenho reflexo. Ele já tem lançado aqui no Brasil, pelo editor Arqueiro, como Parte do Seu Mundo, tá? E aqui a gente acompanha a história da Alexis, que é uma médica, ela tem 37 anos. Ela vem de uma família muito pulso firme, porque é uma família que fez história nesse hospital, que sempre teve um destaque muito grande. Eles têm várias alas do hospital nomeadas através dos familiares que vieram antes dela. Então, existe uma carga aí, uma expectativa aí dela e do irmão dela. Em contrapartida, a gente tem o Daniel, que é um querido de 28 anos. Vocês já sentiram o sabor do Edgap invertido? Porque eu senti. Ele, basicamente, tem uma casa numa cidadezinha que é um ovo. E que, basicamente, ele faz a gestão aí de uma... de um rostão, vamos dizer assim, de uma pousada. Que é muito linda, que é muito antiga, que veio também de muito antigamente da família dele. Ele é meio que o prefeito da cidade, porque, gente, é uma cidade, assim, de, tipo assim, 500 pessoas. É realmente uma vilinha, entendeu? Então, a gente percebe ali que tem uma proximidade entre todo mundo, todo mundo se apoia, todo mundo se acolhe. E é muito bonitinho de ver. E o mundo dos dois acaba por se encontrar quando ela tá presa na estrada, porque rolou alguma coisa, que eu não lembro agora, com o carro dela. E ele para pra ajudar ela, basicamente. E aí, ela para na cidade dele, porque é caminho pra cidade dela, que ela tava num velório. E aí, ela encontra com ele de novo no bar. E aí, ele chega pra ela e fala assim, olha, os caras ali, que são amigos dele, estão apostando quanto que eu consigo te levar pra fora do bar. E ele acrescenta, né, que, tipo assim, ele tá avisando ela, porque um desses amigos ia pegar o violão e começar a tocar More Than Words. Super... é... mal. Ia tocar super mal. E, basicamente, ela fala, tá, mas quanto que você ia ganhar se você saísse daqui comigo? Aí, ele fala, não, a gente divide o que eu ganhar. Aí, ela assim, beleza, então. E aí, ela literalmente sai com ele do bar. E é isso só que eles fazem, entendeu? Porque, tipo, ela tá indo pro carro, porque ela tinha parado pra comer, pra ir no banheiro e tal. E ele vai pra casa dele. Só que, antes disso, ele se oferece pra fazer comida pra ela, porque ele... ela tá com fome, ela não conseguiu nada nesse bar e etc e tal. E ela aceita. E aí, eles têm o one night stand deles ali, aquela única... aquela única noite ali romântica entre eles dois. Só que a conexão deles é muito forte. É uma conexão, assim, que é um negócio que é superior, entendeu? É um negócio mais forte. E, enfim, eles acabam decidindo aí essa amizade colorida. Não, acho que não é nem amizade colorida, mas essa coisa de você ficar com a pessoa e não ter nenhum tipo de compromisso com ela. E aí, eles se tornam exclusivos um do outro. E aí, a gente tem, nesse ponto que eu tô, eu já passei da metade, eu tô em 52% desse livro. A gente não tem muita saída pro que tá rolando, porque a Alexis, ela vem de um relacionamento tóxico, um relacionamento com um cara mais velho, que foi, assim, completamente tóxico e escroto e muito ruim pra Alexis. Ele foi, se não me engano, um dos poucos namorados que ela teve, foi mais duradouro. Então, ela tá saindo agora desse relacionamento, depois de perceber, né, quão tóxico tava sendo. E cada um tá dentro da própria bolha de problema, porque o Daniel tem a mãe dele, que não é muito próxima dele, que tá querendo vender essa pousada e ele não quer, porque é uma herança da família, é algo que realmente ele se importa. E a mãe dele só tá ligando pro dinheiro. E a Alexis, por vir de uma família que tem uma história dentro daquele hospital, tem toda essa carga de que ela continue o legado. Porque o irmão dela, no começo do livro, ele pica mula. Ele casou ali com uma querida e se mandou. E aí, deixou a responsabilidade pra Alexis. Eu nem sei se eu cheguei a mencionar aqui, mas eles nem moram na mesma cidade. Tá, eles ficam duas horas um do outro. E, além disso, eles são de mundos completamente diferentes, socialmente falando. Então, ela tá naquela posição de cirurgiã, de... Eu não lembro agora se ela... Ela não é cirurgiã, ela faz... Ela atua na emergência, né, de pronto-socorro. Então, ela tem um prestígio. Esse ex-namorado dela é rico, ela vem de uma família rica. Já o Daniel, ele mora nessa cidadezinha que é um ovo. Ele não tem os mesmos luxos que ela. Então, eles têm bastante contraste ali entre um e o outro. E é muito interessante esse contraste entre eles dois. Porque ele não acontece só no age gap, né, na diferença de idade de nove anos. Mas também... Porque ele é o Sunshine. Ele, ele é o Sunshine. E ela é a Grumpy. Ela é a pé no chão que não quer se envolver com ninguém porque ela... Ela tá com medo, sinceramente. Ela tá com medo porque ela sabe que a família dela, por exemplo, não vai aceitar ele na vida dela. Da mesma forma que não aceitaram a esposa do irmão dela. Já na cidadezinha, todo mundo já é mais acolhedor com a Alexis no momento que ela aparece, no momento que ela ajuda o pessoal ali quando eles precisam. Então, a gente vê eles se envolvendo, mas não querendo se envolver, sabe? E aí, o Daniel tem todo esse problema que agora ele tem que abrir a pousada mais vezes no ano. E aí, pela cena que eu passei agora, as amigas snobs da Alexis foram, alugaram essa pousada pra um fim de semana. E foi, assim, caótico. Porque deu muita coisa errada e elas foram umas escrotas com o Daniel. Elas pediram reembolso total. E o Daniel também, ele faz essas esculturas de madeira super, super bonitas, super trabalhadas e tal. E aí, a Alexis enfia as amigas dela pra ver esse estoque dele que ele tem, porque ele não se considera bom o suficiente pra vender. E as meninas compram, gastam uma grana e tal. E isso é muito interessante porque a própria Alexis começa a pensar, nossa, mas será que eu sou assim? Será que eu ajo dessa forma? E o Daniel também, super inseguro de, meu Deus, como é que eu vou conseguir chegar até próximo dela? Como é que eu vou conseguir ser útil pra ela de alguma forma, sabe? Porque ela já tem, ele não se sente tão relevante, ele não se sente bom o suficiente pra ter ela, porque ele não tem o mesmo poder adquisitivo que ela. Só que a gente vê os momentos em que eles se conectam que eles não dizem a respeito do dinheiro. Eles dizem respeito, por exemplo, a Alexis não saber fazer algumas coisas básicas de casa, porque isso foi sempre entregue de mão beijada pra ela. E o Daniel, tendo a paciência pra ensinar, olha, é assim que faz. Tá tudo bem, sabe? Não julgando ela por isso. E é muito fofo! Tá muito fofo! Eu confesso que eu não tô acostumada com Age Gap invertido. Grumpy Sunshine pra mim não é algo muito novo, quando é invertido, né? O carinha é o Sunshine e a menina é a Grumpy. Mas, Age Gap pra mim foi um choque inicial, assim, porque eu não sabia que tinha. E pra mim não é tão comum de ver em livros de romance a coisa invertida, né? Ela será mais velha que ele. E isso é discutido também nesse livro aqui. Ela fala que ele é muito novo, que eles não podem ficar juntos, que isso não seria bem visto, porque esse ex-namorado dela era 10 anos mais velho que ela. Então, tipo, ela se preocupa muito também com o que as pessoas vão achar. E nessa altura do campeonato do livro, eu não faço ideia de como que isso vai ser resolvido, sinceramente. Eu não sei, porque eu entendo o lado dela de não querer o lugar de prestígio dela dentro daquele hospital. Porque ela gosta do que ela faz, a emergência, a coisa do momento ali, ela gosta do que ela faz. Ela poderia fazer isso nessa vilazinha do Daniel? Provavelmente, só que eu acho que a pressão que vem da família, o estrago geracional, acaba sendo algo de certo peso ali na vida dela. E o mesmo se aplica pro Daniel, porque ele não seria capaz de ir pra cidade dela, morar com ela lá, e abandonar as coisas dele aqui. Porque aquilo ali é o que ele tem, aquilo ali é a vida dele. Ele gosta daquela casa, ele gosta de fazer as esculturas dele, ele gosta da cidade também. É uma coisa que, tipo, tem várias cenas que a gente percebe como eles são uma família ali. Eles se ajudam, eles estão se apoiando o tempo todo naquela vilazinha. Então, eles nem têm hospital ali. É realmente um ovinho, sabe? Então, tá sendo muito bom. Eu não tava surpresa de estar gostando tanto, porque a única coisa que eu tinha lido da Abby Jimenez até então tinha sido um continho que ela lançou com outras autoras pra Amazon, que eu não lembro agora o nome da série de continhos, mas o dela se chama O Pior Cupido do Mundo. Ele já tem aqui no Brasil, já foi traduzido, tem, acho que, no Prime Reading ou no Kingdom Limited, ou pra comprar, sei lá, só na edição digital, tá? Porque ele é um continho de 50 páginas. Então, assim, eu não tava surpresa por estar gostando tanto. Então, eu tô bem curiosa pro que vem aí, e tô bem curiosa sobre como que ela vai resolver isso tudo. Sem contar que, pelo que eu entendi, isso aqui vai ter referência a, de alguma forma, a Pequena Sereia, né? Porque o nome do livro é Parte do Seu Mundo, então faz referência diretamente à música, né? Part of the World... Então, assim, ela também é ruiva. Então, olha só. São dois ambientes completamente diferentes. Então, assim, eu acredito que tem, sim, referências. Mas, de qualquer forma, tô curiosa. E eu também tô muito curiosa pro próximo livro, porque a personagem principal do segundo livro é apresentada nesse aqui. Ela é a Bree, que é a melhor amiga da Alexis. Então, eu tô muito curiosa, porque eu amei a Bree, tá? Nos primeiros 10% do livro, quem brilhou nessa história foi ela, não foi a Alexis. O segundo livro que eu tô em andamento é um que, assim, a cada página que eu avanço, pra ser sincera, é uma vitória pessoal. Porque eu acho que o tamanho desse livro e a complexidade dele me intimidavam, de alguma forma. Porque esse autor, essa pessoa que escreveu esse livro, ele carrega uma carga, tá? Porque até então, eu só li um livro dele, que é Mistborn. Já. Só falando o nome já dá pra saber. Tô falando do Brandon Sanderson. Todos os livros dele são coisas, assim, completamente bem estruturadas. Pelo que eu conheço de Mistborn e pelo que eu conheço das pessoas próximas a mim, que já me pregaram a palavra dos outros livros dele, o cara é fera. O cara sabe o que ele tá fazendo. Sinceramente, eu não faço ideia de quantos livros que essa série vai ter. Eu acho que vai ter uns... Oito. Eu não faço ideia porque eu não me informo sobre essas coisas, tá? Mas eu tô falando de Caminho dos Reis, da série Stormlight Archive, do Brandon Sanderson. Eu comecei esse livro no começo desse mês. E é o tipo de história que eu sei que eu não posso me apressar. Eu não posso deixar a ansiedade de, meu Deus, tô há tanto tempo lendo esse livro. Eu não posso deixar isso chegar até mim. Porque é o tipo de história que vai pedir tempo. Vai pedir horas. E eu sei que isso nem acontece só porque eu tô lendo em inglês, mas eu vi do pessoal que também leu em português que realmente não é questão do idioma que vai estar definindo a duração da tua leitura, e sim a complexidade da coisa. O inglês desse livro tá muito acessível pra mim. Tá tranquilo de entender. O problema é a complexidade do que ele tá escrevendo, entendeu? Então, ele não usa palavra difícil. Ele não usa parcimônia ao invés de falar paciência, sabe? Ele usa palavras do cotidiano, só que ele usa elas de uma forma muito complicada. Ele escreve muita coisa, ele explica muita coisa. E como ele tá desenvolvendo um universo do zero, o cara... Eu não sei o que que rola na cabeça do Brandon Sanderson, porque nessa fantasia a gente tem uma fauna, uma flora completamente diferente do que a gente já conhece e super desenvolvida, super bem escrita, super bem explicada. Só que assim, é um negócio que vai gatilhar a tua imaginação, que vai te forçar a sentar e a pensar, meu Deus, crustáceos gigantes, plantas que se encolhem, esferas que carregam energia dentro, que vem de uma tempestade, sabe? É um negócio, assim, completamente fora da casinha. E eu confesso que tá sensacional. No atual presente momento, eu me encontro na página... Deixa eu tentar abrir. 309, tá? Eu tô na parte 2, no capítulo 20. Tô começando ele agora. E assim, como é que eu vou começar até a falar sobre esse livro? A gente tem esse planeta, que basicamente acontecem tempestades, de tempos em tempos. Elas são meio que previstas, mas não muito. Elas podem ser mais imprevisíveis quando elas querem, basicamente. E são tempestades muito poderosas, porque elas não são só ricas em minerais, por exemplo, que ajudam as plantas e os animais a se alimentarem, etc. Mas ela também é carregada de energia. Pelo que eu entendi, tá? Eu posso estar falando asneira, porque realmente é um negócio super complexo e nem tudo é respondido no começo do livro, tá? E aí, a gente tem essas tempestades que recarregam essas esferas, que são feitas de pedras preciosas. Essas pedras preciosas, cada uma tem um valor diferente e também podem ser utilizadas pra comercialização, como moeda de troca. E aí, o livro começa há muito tempo atrás, nos primórdios da história desse planeta, quando a gente tinha os queridos Cavaleiros Radiantes, que basicamente eram os Power Rangers, tá? Pra ficar super fácil de entender, é isso. Eles eram os Power Rangers. E o livro começa com os Power Rangers, simplesmente desistindo de ser Power Rangers. Eles tinham ali um poder bizarro, feito com essa Stormlight, com essa luz, dessa tempestade. Eles tinham toda uma armadura, que também era feita enriquecida com esse tipo de energia, com esse tipo de poder. Eles tinham umas espadas super do caramba, que eles conseguem conjurar. Uns negócios, assim, realmente gigantescos, tá? E aí, o prelúdio do livro é isso. É eles desistindo de ter a função deles ali, de defender o mundo das coisas. Eles desistem de ser Power Rangers, tá? É isso. Esse é o primórdio. A gente não sabe muito bem porquê, a gente não sabe o que causou isso, a gente não sabe nada além disso, tá? Eles desistiram. É isso. Aí, a história tem um prólogo. Então, tipo assim, é o prelúdio, é a história antes da história, e aí é o passado, e aí é o presente, tá? Essa é a ordem das coisas. E o passado, a gente começa com o livro, basicamente, o atual rei ali daquela época, o Galinar, Gavilar, aí alguma coisa assim, gente, os nomes são tudo difíceis de entender. Mas esse rei, basicamente, é... E aí, a gente não tem o ponto de vista desse rei, enquanto ele... Mas sim da pessoa que... Ele, entendeu? Então, assim, é muito bizarro, porque a gente vê que essa pessoa também tem os poderes, ela consegue fazer coisas. E aí, beleza. Passam-se ali seis, oito anos, e a gente tem três pontos de vistas principais até o momento. A gente tem o Dalinar, o Kaladin e a Shalan. O Dalinar, ele é irmão do falecido rei, que agora, ele é meio que... Ele é um... Um nobre, que... É meio que também um conselheiro pro filho desse rei, que faleceu, que é o atual rei. O guri, que eu já esqueci o nome, que, inclusive, eu odeio esse cara. Eu odeio esse reizinho mequetrefe, tá? Eu odeio ele. Vou começar por aí. E aí, qual que é o problema do Dalinar? Ele segue... Ele segue muito o último pedido do irmão dele, que era pra eles seguirem os códigos, que é tipo uma regra, um conjunto de regras, tipo os dez mandamentos. Tipo, um conjunto de regras pra você se portar sendo um cavaleiro. No sentido de... Não fica tirando sua armadura o tempo todo. É... Sabe? Coisas assim, meio que de comportamento. É tipo etiqueta, sabe? É... E aí, ele segue isso. E, ultimamente, ele tem tido visões quando essas tempestades acontecem. A gente não entende muito bem como, porque a cena que eu acabei de chegar no auge da página 290, é o momento em que a gente acompanha, junto com o Dalinar, uma das visões dele. E aí, sim, a gente começa a ter um pouco de mais de teoria, talvez, do que pode ser. É... Então, ele tá tendo isso e as pessoas estão começando a questionar a sanidade dele. É... Estão falando que ele enfraqueceu, porque ele era um guerreiro exímio, ele era um ótimo guerreiro. É... E agora, ele tá deixando de lutar. Porque o que que tá acontecendo? Desde o falecimento do antigo rei, esse reino, que eu já esqueci o nome, mas é uma palavra muito difícil, Ale... Alektar? Alektar? Sei lá. É... É... Entrou em guerra com os... Parchend, que é uma galera que financiou o R do antigo rei. Então, eles estão já aí há seis anos em guerra com esse povo e nada muda. E essas visões que o Dalinar tá tendo, basicamente, se resumem a una o seu povo. Porque, apesar de ter o rei ali, a gente tem, em cada província, em cada estado, alguns nobres que governam esses estados. E por mais que eles estejam lutando em um... Com o único objetivo, que é derrotar os Parchend, eu acho que é Parchend o nome da galera, eu já esqueci. Por mais que eles estejam lutando com um foco em comum, eles não estão lutando unidos. Então, cada um tem o próprio exército, cada um age da forma como quer. Então, eles não têm muito bem uma união ali. E essas visões que o Dalinar tá tendo dizem exatamente isso. Una o povo. Porque vai chegar a bosta, entendeu? É tipo o Game of Thrones falando Winter's Coming. É exatamente isso. Vai chegar a desolação, que a gente não entende muito bem também o que é esse troço. Em contrapartida, a gente tem o Kaladin, que é o nosso segundo personagem principal até o momento. Que a história dele começa oito meses atrás, que era quando ele era... Fazia parte ali do exército de um desses nobres. E aí, a gente vê o contraste dele do presente, porque ele era um cavaleiro sensacional. Ele era um guerreiro maravilhoso. Assim, o cara sabia o que tava fazendo. E assim, gente, 17, 18 anos, tá? Essa é a idade do guri. E assim, o cara sabia o que tava fazendo, sabe? Ele tinha um dom ali bizarro pra luta, pra guerra, etc. E em contraste com o presente dele oito meses depois, em que ele está sendo nada mais, nada menos vendido como um escravo pra um desses exércitos agora. A gente não sabe muito bem o que rolou, mas a gente entende que ele não é mais ele mesmo. Que ele, assim, tá a um ponto de desistir de tudo. ele tá sem perspectiva, ele tá sem vontade, ele tá sem motivação, ele, assim, ele tá muito derrubado no começo desse livro. E quando ele começa a servir pra esse outro exército, ele não tá servindo mais como um guerreiro. Ele tá servindo como um bridgeman. Eu não sei como é que ficou a tradução disso, mas ele basicamente carrega pontes de um lugar a outro durante a guerra. Porque onde tá acontecendo a guerra é um lugar que tem muitas fissuras no chão e são fissuras muito profundas. Você não consegue dar um pulinho e chegar do outro lado. Você precisa de uma ponte. E aí, esse nobre que governa, que eu já esqueci o nome dele, começa com S, que ele é amigo do Dalinar, ele faz os caras carregarem as pontes. Então, as pessoas de mais baixo ranking, ali dentro dessa posição, ali do exército, vão carregar essas pontes. E o Caladinho é colocado nessa posição de bridgeman. E é um negócio super pesado, né, gente? Não é uma pontinha, é uma pontona, entendeu? Então, assim, ele mais uma galerinha fica na linha de frente do rolê. Então, eles são os primeiros a serem atingidos. Então, o Caladinho repete isso várias vezes e, assim, ele quase desiste. Em contrapartida, a gente também tem alguns flashbacks do passado dele de quando ele era criança. Porque o pai dele era um cirurgião e ele ia muito um caminho contrário a esse que o Caladinho tá indo agora, da guerra e de ser um soldado e etc. e o pai dele ia muito pro lado da cura, pro lado de ajudar. E a gente vê esse conflito muito claro dentro do Caladinho e também a forma como isso impactou, a forma como ele age, tá? Porque uma das regras, por exemplo, de quando você é um bridgeman é que você... Um bridgeman não, o próprio exército todo. Você não carrega o pessoal de volta depois de um conflito, entendeu? Você larga todo mundo lá e o Caladinho já fica assim não, eu vou levar. Depois que ele tem esse momento de ruptura dele, ele realmente parece que volta à vida, sabe? E tá sendo sensacional acompanhar a história dele. Ele, eu acho que é um dos meus favoritos, com certeza. E por último, a gente tem a Shalane, que é uma garotinha desenhista, ela tem um talento bizarro pra desenho e basicamente ela tá indo até a ponta do mundo, até o outro lado da cidade dela, do lugar que ela mora, pra encontrar a princesa, que agora eu não me lembro se ela é a irmã, sobrinha ou prima do Dalinar e do antigo rei. Por quê? Ela quer basicamente ser tutoranda dessa princesa. A princesa vai ser, né, meio que professora dela diante das coisas. Chegando lá, ela recebe um não bem grande na cara dela. Mas não, ela vai, ela persiste, ela vai atrás da mulher e fala, não, eu quero, eu preciso. E aí ela também acrescenta, na verdade a princesa depois descobre que a Shalane, tudo que ela aprendeu, porque ela, o julgamento da princesa foi você não tem conhecimento suficiente, você não estudou o suficiente pra eu te colocar na posição de aprendiz. E depois a princesa aprende, descobre que a Shalane, tudo que ela sabe, ela não aprendeu por tutores, por pessoas que chegaram pra ela e ensinaram. Ela aprendeu tudo sozinha. Ela foi atrás de conteúdo, ela foi atrás de entender e no fim das contas basicamente ela consegue ali a posição pra ser aprendiz da princesa. só que a gente depois descobre que a motivação da Shalane não é o único exclusivamente o conteúdo, ela não tá ali pra aprender. Ela tá ali por causa de uma manopla, que é basicamente um acessório que a princesa usa na mão e que tem várias pedras preciosas enriquecidas com essa luz dessa tormenta, dessa tempestade, que dão poderes de manipulação pra ela, no sentido de ah, caiu uma pedra gigantesca, eu vou transformar essa pedra em ar, eu vou transformar essa pedra em mini pedrinhas no chão, vou transformar essa pedra em pó, vou mover essa pedra com uma força que eu não teria se eu não tivesse usando isso, entende? Por quê? Porque o pai dela faleceu recentemente, ele tinha uma manopla dessa e ele usava pra criar minas de pedras, que são essas pedras que são polidas, etc, e carregadas com a energia. E agora, como ele faleceu, a manopla também parou de funcionar, não porque ele faleceu, mas porque ela simplesmente parou de funcionar, ela quebrou, sei lá o que rolou. Então, a Shalane tá indo atrás da princesa, na verdade, pra conseguir a manopla, e não só pra estudar. E a gente percebe como que isso tá carregando nas costas dela, porque ela tem dois irmãos mais velhos, eles podiam ter feito alguma coisa pra remediar isso? Podia, mas colocaram nas costas da mais novinha de tentar resolver o problema. Ela também tem um irmão mais, um irmão, um terceiro irmão, só que diz que o cara sumiu, então não sei ainda o que vai ser disso. Mas é basicamente isso, esses são os pontos principais. A gente tem ali também narrações mais secundárias, que é desse cara aqui, o primeiro rei lá da história, e também a gente tem o filho do Dalinar, que é o Adolin, eu acho que é esse o nome do querido, que ele também tá ali presente ao redor do Dalinar, então ele consegue enxergar o que tá acontecendo com o pai dele também, e ele também tá muito preocupado com o que fazer, porque as pessoas, como eu falei, tão começando a duvidar da sanidade do querido, né? E assim, tá sendo um troço bizarro, tá? Tá sendo uma história que eu tô amando, que eu tô super curiosa pra avançar, mas como eu falei, é o tipo de livro que assim, eu tô lendo, sei lá, 30, 40 páginas por dia, porque é algo que exige muito e é bom eu tá pegando esses outros romances, igual eu mencionei agora o Parte do Seu Mundo, porque equilibra. Então, por exemplo, aí tem um dia que eu não tô afim de ler a fantasia, eu vou ler o romance pra recarregar minhas energias, no dia seguinte eu leio a fantasia, sabe? E é muito bom poder fazer isso, porque até então eu não conseguia sentir o impacto, mas eu acho que como são duas propostas completamente diferentes de história, eu acho que uma acaba complementando a outra, não que, obviamente, as histórias se complementam, mas que uma meio que equilibra a outra, sabe? Tá sendo muito bom fazer isso de intercalar a leitura, principalmente a leitura de Kindle com algum físico, sabe? Porque aí do Kindle eu vou ler 10, 15 minutos antes de dormir e vou com Deus. Então, assim, não tô com pressa pra terminar esses dois, é o tipo de história que eu sei que exige tempo, que exige paciência, realmente é algo que realmente vai me fazer sentar, bloquear o meu celular e só catar e ler, porque senão eu não vou conseguir prestar atenção. E... Enfim, tá sendo uma jornada incrível poder entrar no universo de Caminho dos Reis e eu não vejo a hora de poder explorar mais da Cosmir, que é toda a junção dos outros livros do autor e eu tô bem curiosa, bem curiosa. Próximo, que eu acho que eu nem chego a mencionar tanto aqui, mas que é um livro que eu dividi com a Cleita, que é uma amiga minha, pra gente ler durante o ano, que é Outlander, da Diana Gabaldon. A gente começou esse projeto, inclusive, em 2020. Tá, a gente já tá há quatro anos lendo Outlander, eu tô muito orgulhosa disso, eu nunca achei que isso ia acontecer. A gente tá no livro 6, que é Um Sopro de Neve Cinzas, e eu não posso falar muito sobre esse livro, porque é o livro 6, então tem muito spoiler das coisas. Mas a sensação que eu fico lendo é como se eu estivesse com a minha família. É uma familiaridade muito grande, já que a gente tem, não só comigo lendo o livro, mas também os personagens entre si, sabe? Eu não vou dizer quais personagens, porque também vai ser um spoiler, mas a sensação que eu tô tendo e que isso já tá acontecendo desde o terceiro, quarto livro, é essa familiaridade, é essa coisa de, nossa, me sinto em casa, me sinto acolhida, me sinto parte disso, sabe? E é muito bom, porque não são todos os livros que me fazem sentir assim, sabe? Como se eu fosse também uma personagem na história, como se eu estivesse também ali com eles. E com Outlander é um sentimento muito forte que eu tenho disso. Eu não sei se é porque eu tô todos esses anos lendo, eu não sei se é porque eu me apeguei aos personagens, não sei se é porque eu amo a história, eu acho que talvez seja uma junção de tudo isso, sinceramente, mas é o tipo de história que me intimida também, porque todos os livros têm pelo menos 400 páginas, esse que eu tô lendo agora tem mil também. Pra quem não tem sensibilidade com esses tópicos mais pesados que tem em Outlander, dá uma chance. Assim, não precisa nem ser no físico, tá? Porque se eu pudesse, eu teria lido Outlander tudo no Kindle, porque são muitos livros e são muitas páginas e não são práticos de levar de um lugar pra outro. Então, eu se pudesse teria lido tudo no Kindle, mas como eu já tenho os livros físicos todos comprados, vai esse aí mesmo. Até porque é bom marcar, é bom viver o livro ali também, mas se você tem interesse, tenta. É muito bom. E se você... Ai, Ana Carol, muitos livros, vai pra série. Eu sei que a primeira e a segunda temporada são super fiéis aos livros, tá? A partir da terceira eu já não sei porque eu não assisti a terceira temporada, eu não assisti ela, mas eu sei que a partir daí o pessoal começa a mudar algumas coisas. Mas assim, Outlander é sensacional e eu sou desesperada pra conhecer a Escócia por causa dessa história. É um negócio que já faz parte de mim, sabe? É a minha família literária ali, sabe? Eles são... Eles são tudo pra mim. O próximo é um que eu nem comecei ainda, mas eu vou começar assim que eu terminar A Parte do Seu Mundo porque ele é o livro que a gente escolheu lá no clube do Catarse pra agosto. E eu já vi que as meninas tão lendo e elas tão devorando o livro e tão dando risada e tão se divertindo e tão adorando que é uma leitura leve e é uma leitura divertida, envolvente, engraçada, que eu tô assim, eu tô salivando, eu tô ficando desesperada pra terminar A Parte do Seu Mundo pra eu poder pegar esse livro que é Morando com um Vampiro da Jenna Levine. Gente, eu não sei sobre o que que é essa história, eu não quero saber sobre o que que é essa história porque eu só vou saber quando eu parar e ler isso aqui. E eu tô muito curiosa, eu tô muito curiosa porque eu quero dar risada, eu quero me divertir, eu quero saber do que que elas tão falando lá no grupo, entendeu? Porque eu tô evitando de olhar o que elas tão falando, além de o fato de ser divertido, etc. Porque eu quero levar esse tombo também, eu quero me divertir também, sabe? Então, eu quero ver se eu termino A Parte do Seu Mundo ainda essa semana, dou um gás nele pra poder pegar esse aqui porque eu tô muito curiosa, eu quero um troço levinho porque eu acho que vai ser, esse aqui também vai ser perfeito pra equilibrar com O Caminho dos Reis. Então, assim, eu tô curiosíssima, eu tô muito curiosa. Então é isso, esse foi o vídeo, só atualizando as minhas leituras, falando sobre livros de forma geral, eu espero que vocês tenham gostado desse formato, eu sei que não é algo que eu tenha feito até o momento, de só sentar e falar sobre leituras atuais, não sei se eu cheguei a fazer isso antes, mas eu senti necessário porque são histórias tão boas e tão complexas que eu acho relevante falar sobre elas de forma individual, assim, num vídeo específico. Então, se vocês gostarem desse tipo de coisa, me contem nos comentários que eu posso trazer de vez em quando quando eu estiver lendo vários livros de uma vez. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta o que você tá lendo no momento, se você tá gostando ou não, quais são suas próximas leituras, tá bom? Então é isso, gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!